Nós tivemos 15 dias de preparação na semana pedagógica, em que os professores estiveram aqui na escola, juntos funcionários, inclusive fazendo a parte de limpeza, fazendo a parte de reestruturação da escola para o recebimento dos alunos. E conforme o calendário oficial do ano 2023, hoje é o retorno em toda a rede estadual de Mato Grosso. E nós recebemos hoje, já no período da manhã, os alunos muito ansiosos, com certeza, com muita expectativa do ano letivo, principalmente os novos alunos, que não tinham contato ainda com o ITRO, considerando que essa estrutura da escola é muito bonita, então os alunos têm uma expectativa muito grande com relação a isso. E a nossa fala inicial foi justamente isso, é a escola se mobilizar junto com o seu corpo docente, corpo funcionário e pais, para que a gente realmente consiga atender as expectativas desses alunos, para que eles sintam confortáveis, até na minha fala, deixei bem claro que a escola é uma extensão da casa deles e a gente vai fazer de tudo o que for possível para que eles sintam realmente acolhidos aqui pela escola. É importante justamente lembrar isso que o senhor disse, esse trabalho em conjunto de escola e família, afinal, a educação não é só aqui na escola, né, Bruno? Isso, e a gente sempre faz esse chamamento, até porque esse ano é um ano bem diferente, nós temos bastante mudança na educação, em que dessa vez as famílias vão fazer um papel decisivo, não que em vezes anteriores não fazia esse papel. Nós temos o projeto político-pedagógico da escola, que é o PPP, o PPP tem a parte destinada ao estudo das famílias, que é da comunidade, em que eles poderão estar participando integralmente, assim, das nossas discussões políticas, regimentais, e colaborando para que a escola realmente aconteça da melhor forma possível. Agora é só esperar a força de vontade dos alunos, que, pelo que a gente pode perceber, está toda a flor da pele e as energias para esse ano de 2023. Ah, com certeza, né, após, a gente fala, 30 dias de férias, né, mas acaba sendo 40, né, em alguns casos, e, assim, a gente sabe que o Alto Gássio é uma cidade pequena, né, muitos alunos não têm nenhuma outra atratividade, a não ser a escola. A escola, então, acaba sendo esse ponto de encontro entre eles, né, então a gente observa que realmente eles ficam bem ansiosos aqui, né, mas a gente está já acostumado e está preparado para isso.